Música 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 Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, dando a chapa quente Causando um zoom, zoom, causando um zoom, zoom Entre pegos e vielas, rainha da favela Rainha da favela, rainha da favela A hora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de novo Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu corpo vai dar no counting, Cláudio Round 1 pra tremer, tremer, tremer Round 2 pra dar pra vencer Round 3, joga, joga, joga o copotão Finaliza tudo, vai no chão, vai no chão Round 2 Cabe se adai e senta com a bunda Toma, que toma, que toma, que abre nas alturas Cabe se adai e senta com a bunda Toma, que toma, que toma, que abre nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a pola da mão no chão, no chão, no chão Bota a pola da mão no chão, no chão, no chão Bota a pola da mão no chão, mão no chão Vero Sampaio, vai! Só que o meu chão, a sua vez é o quê? Eu tenho pra ver isso Ai que lança, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa, rapaz Uma bunda dessa não vai ser pra ser nada Ninguém manda nessa, rapaz Ai, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Música Gritaria!